Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje a gente vai mostrar algumas gemas lapidadas, para que vocês saibam melhor o nome delas também. Começando aqui com o Green Gold, lapidação quadrada, algumas já até mostrei em outros vídeos. Aqui uma pedra que não é brasileira, lápis lasso, tem muito no Peru, é uma pedra egípcia também, muito bonita e muito procurada também. Pode fazer, geralmente a gente faz em capuchão. Aqui nós vamos ter a safira, que é uma pedra que também não é brasileira e que a gente tem uma dificuldade, um pouco de lapidação, porque a safira, assim como o cupi, né, o ridom, tem um grau de dureza bem grande, um grau de dureza 9. Aqui é uma ágata, essa ágata é uma pessoa até que me presenteou, que fez prospecção e achou muito bonita e acabei fazendo duas pedras, uma eu dei para ele e outra eu fiquei comigo. Essa aqui é calcedônia, também uma pedra diferenciada, fácil de lapidar e geralmente eu gosto de fazê-la em capuchão. Aqui também. Aqui as outras idianas, quadradas. Repara aqui a diferença. Numa pedra mesmo, só, a gente teve variações de cor. Uma parte dela vem assim, mais opaca e uma parte mais bonita, tá vendo? Então, numa pedra só, você pode ter duas variações de cor. Aqui também, obsidiana. Não é par de brinco, repara, a mesa dessa é maior do que a outra. Obsidiana, a gente já conversou, eu gosto muito, é vidro da terra. Dá uma pesquisada aí, dá uma estudada sobre esse tipo de pedra. Aqui um outro tipo de gringold, mais escuro que o anterior, tá? E aqui, ó, um gringold também mais escuro ainda. Eu tenho umas pedrinhas dessa, que eu mesmo apidei, que é de berilo, bem parecida com essas. Não estão aqui agora comigo, mas são bem parecidas. A gente até confunde. Aqui é ametista verde ou praziolita. Bonita também, tá vendo? E aqui o quartzo fumê e lapidação briolé, que a gente chama essas, assim, em cima, chama briolé. E por baixo, eu fiz reto pra cabochão. Tá? Então, você vai vendo que o mundo das pedras é isso aí. É você trabalhar com o tipo de lapidação, vai trabalhando com os diagramas direitinho. Se quiser fazer par, repete a pedra, né? Duas pedras iguais, com o mesmo diagrama, lógico. E você vai trabalhando, ó. Não precisa fazer, inventar muito, não. Se você fizer, já aprendemos a fazer cabochão aqui, lembra? Se quiser, depois eu faço outro vídeo de cabochão em gota. Tá aí, ó. Pequenininha, você calibra direitinho, tá? Vê o tamanho certinho. Então, sai calibrando. Altura, largura. E você vai vendo o tamanho, um bota um em cima da outra e pronto. Não tem mistério, não. Tá? Essa aqui já é uma calibragem um pouco mais diferenciada. Mas também, no diagrama, você faz duas pedras iguais. Quer dizer, a parte de brinco, por exemplo. Como aqui na safira. Tá? Faz duas pedras iguais no diagrama. É isso. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. E é assim que a gente chega lá.